Uma nuvem de insetos cruza o céu rumo ao desconhecido. Um êxodo que gera um desequilíbrio imenso na natureza. O colapso está instaurado. Nesse universo, o olhar dos insetos sobre os humanos mostra uma nova perspectiva. O espetáculo Insetos está em cartaz de quarta a sábado e segundas às 20h e aos domingos às 18h no Centro Cultural Banco do Brasil. Teatro é na cultura. Teatro é na cultura.